Música Qualquer tema Qualquer tema Quem começa? Então vai pro Goplon, vamos definir Vamos seguir a orientação do povo Não, meu pai quer esteve no povo Não é fácil não Deixa eu ir para a última então Fica aqui Isso, olha Na casa de Bastião tem verso de toda cor Com rima, gosto e sabor De saudade e de paixão Matou meu coração Esse seu verso inspirado Me deixou agoniado Sofrendo sobre esse chão Sofrendo sobre esse chão Na campina por trás da velha casa A lembrança embala o meu suspiro A saudade me esconde do delírio Quando o peito ferido arde em brasa Primeira vez de quatro Primeira vez de quatro Nunca tinha feito isso Que alegria Perguntasse o que? Já esqueci Perguntasse um negócio aí Era um padrão perguntado Que acha Que acha desse convite? Eu acho que é um castigo Infectou um amigo Infectou um amigo E essa doença obvide Há quem diga e duvide E tem cura E eu acho que não Será que é coisa do cão? Será que é coisa do cão? Se não for A desgraçada Pode ir no beira-mar Se quiser Pode ir no beira-mar Pode ir no beira-mar Se quiser Pode ir no beira-mar Se quiser, vá No teu trono profuso Aperta a mão de caruso E dá um abraço, hein Gardel Mas não é a minha praia, né? Então assim É uma coisa que fosse Simples Portátil E que tivesse uma qualidade de fora Por que ele fala tanto? 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 Tá com a língua na frente Mas pra mim não é trato Mas pra mim não é trato Também vejo não secando Cada um tem razão Faz de acordo com a mão Conforme é inspirado Vai fazer perguntar E se responder E o que vê no infinito? Uma boniteza imensa Será que é de Deus uma bênção? É E é muito bonito Será que ouve o nosso grito? Hoje se tem Presta atenção E aquele Sem emoção Sem emoção Dorme muito Tá jogado Sem para não perguntar E se é responder Valendo Depois Depois da morte O que tem? Isso eu nunca descobri Isso eu nunca descobri Também nunca percebi Nada Nem eu despertando Será que vai saber alguém? Estou achando que não Estou achando que não Morre e vai para baixo do chão E vai para baixo do chão Se é caramba Se eu não perguntar Você está respondendo caramba Da terra Não sai ninguém Depois que foi enterrado O outro está vindo O outro está vindo O outro está vindo E serra Também acho que não tem Daqui morreu mais do chão Daqui morreu mais do chão E desfilou no caixão Um em um Vem dizer não Nem falar do outro lado Nem falar do outro lado E se é responder A vida é essa da agora Vamos viver o momento Grosar e fazer invento É aí que a vida flora A morte não marca a hora E chega de supetão E depois O que faz a tração? O cabra fica enterrado E você responde aí Faz um versinho hoje, Leonardo Depois que o dia termina Se esconde o sol no opoente O céu se cobre de estrelas E a obrigação da gente É agradecer mais um dia Que Jesus deu presente Eita, verso bonito Eita, verso bonito